Quem lhe disse que meu nome é Josué Medeiros Filho? Quem viu os documentos que o senhor traz numa certa maleta que de repente parece ter desaparecido dessa casa? Eu já imaginava. E o senhor não se abala? E por que haveria de me abalar se o que você está dizendo é a pura verdade? Quer dizer que o senhor confessa que a Luísa não mentiu? Não, ela não mentiu. Mas ela também lhe disse que vivia batendo na minha porta de cocheiro e eu a punha para fora? Eu não sou tão ingênua assim, Josué, que não tenha desconfiado disso. Mas ela entendeu desde logo que eu jamais deixei me levar pelos seus encantos. E agora vingou-se de mim. Mesmo que tenha sido assim, por que você mentiu para mim? Porque se eu tivesse me apresentado com o meu verdadeiro nome, com toda certeza você jamais teria me tomado como cocheiro daquela mansão do seu marido. Estarei enganado? Por causa do seu pai. Por causa do meu pai. Que o seu roubou numa mesa de jogo. Eu nem me lembrava mais do seu pai, Josué. Mas eu me lembro do seu, senhora Janete Maliano. Um filho jamais esquece que seu pai se matou por causa de dívidas de jogo. Ainda mais quando não perdeu. Mas foi roubado. O meu pai era um viciado no jogo de cartas, sim, Josué. Mas nunca foi um ladrão. Pelo amor de Deus, eu não sei do que você está me falando. Acho que você não conhecia o pai que você tinha. O meu pai perdeu tudo por causa desse vício. Mas não se matou. Como o meu. Mas perdeu tudo, Josué. Arruinou a vida dele, a vida da nossa família. Eu já não lhe contei essa história. E culminou por vendê-la àquele italiano. Foi sim. Negociou as dívidas que havia que havia contraído com aquele carcamano também por causa daquele maldito jogo. E você odiou aquele carcamano por toda a sua vida? Por que ele jogava isso na minha cara toda vez que a gente brigava? Pois me causa espanto que você tenha vivido tantos anos ao lado dele. Por causa do meu filho. Porque eu era covarde demais para tentar viver sozinha. E por que eu sempre quis preservar meu casamento com ele por pior que ele fosse. Pelo que eu estou vendo, você também é uma vítima dessa história toda. Eu não acredito que meu pai tenha roubado o seu. Ele era um homem honesto, apesar de tudo. Era? Pois eu vou lhe contar parte da história desse barão do café, o senhor seu pai, que você não conhece. Me conte. Então me ouça. Porque eu não vou esconder nada de tudo que aconteceu. Você não precisa me poupar.